Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Prop O que é, Cris? O que que tá pegando? Eu peguei um negócio só pra ser engraçado, mas... Não deu certo? Vem cá Pronto, pronto Não, o cara me viu, o cara me viu, o cara me viu Eu vi que eu sou um abajur Pronto, agora eu sou uma mochila O que que é isso? Tem uma salsicha aqui Ok, consegui Pega um telefone, só um telefone, Cris Sai daqui, pneu Tem uma girafa aqui Tem uma girafa muito louca, Cris Tem uma girafa aqui na porta Tentando sair, mas ela não consegue O que que girafa é essa? Por que que eu tô com uma garrafa de dois litros? Eu quero a pequena Não, pronto, peguei o pneu Solta Você tá lá de fora, Cris? Sim Eu tô de fora brigando com os pneus Eu tô vendo Eu tô vendo Aí, consegui Você virou um... O que que é aquele que você virou, Cris? Uma garrafa Tem uma girafa aqui, Cris Muito louco, pô Tá mandando bomba nela Uma girafa? Sim Sim, mas sim Sei lá, uma girafa voando Ela voou Ahn Sério, eu juro, ela tá voando Olha lá, abriu a porta Olha lá, girafa voando Você viu? Olha lá What? Bora, girafa Acho que é seu admin Tinha no ODA Isso é, admin Tinha no ODA Ai, meu Deus Olha Eu tô dando tout Sem querer Não fui eu Olha, tinha uma latinha aqui Era um cara Do meu lado Mas eu sou um telefone Só sei disso Olha a latinha O cara Só correndo atrás dela Vai Tá fazendo isso Bem em cima do copo? Não, não dá Fica quietinho aqui mesmo Eu me enganei Eu te enganei Não dá Vai, fica em cima do jornal Em cima do jornal Isso Não Eu quero ficar em cima do jornal Vem cá, jornal Eu acho que não dá Tu vai passar pro seu jornal Eu vou chutar o jornal Pronto, o jornal tá me camuflando aqui Tô em cima dele Ninguém vai desconfiar De um telefone em cima do jornal Eu espero que não Olha Tem um cara dando tiro Em tudo quanto é coisa Aqui na Nas estantes Aqui fora também tem uns caras Tem, tem, tem Ai, meu Deus O jornal tá correndo, Cris O jornal me largou Tô no telefone agora Sem nada Achei um lugar bom Achei Os caras tá tudo no Dando tiro Sem parar na nossa pertinheira Opa Não vem pra cá não, cara Isso Vai embora Caraca O que foi esse barulho aí, Cris? Você tá ouvindo? Sim Tá É o Admi zoando, velho Juro por Deus Que não sou eu Onde você tá? Eu tô aqui dentro Eu sou o vendedor, Cris Eu que Como é que chama o cara Que fica no caixa? É Caixante? Caixante? Ai, meu Deus Sei lá, ó A atendente Ó A salsicha pulando Isso, a atendente É esse mesmo Sim A salsicha tava aqui, Cris Ela fica aqui no caixa Eu vi ela A salsicha tá pulando E foi pra ir A salsicha tá em pé ou tá deitada? Ela tá deitada Então é a mesma que eu vi aqui Acho que é um tipo só Não, não Só um telefone normal Telefone comum Sai, o cara me viu O cara me viu Sai correndo Sai da frente, salsicha Pô, eu tô de boa aqui Tranquilão Bad boys, bad boys O cara tá aqui Ele me viu, ele me viu Sai correndo Sai correndo Sai correndo Corre Corre Nossa, o cara tá aqui em cima ainda Uh, mandou a bomba Errou, errou Ele se matou Não Mas ele errou a bomba Que é boa coisa A salsicha tá aqui, Cris Tô vendo ela Onde você tá? Você tá aí dentro do mercado? Não, tô lá embaixo Onde fica as bonecas sinistras Você vai correr pra cima Sub-solo? Sim Agora não tô no sub-solo mais não Subi Olha, tem um buraco aqui Tô aqui no posto Nossa, eu não vejo você Descobri um buraco aqui Muito sinistro, Cris Tem... Sabe aonde fica o caixa? Tem uma sala ali em frente Tem tipo um buraquinho Pra você atravessar na parede Uma tubulação de ar Você passa Ju, 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 Ju O cara tá ali Olha, já Eu tô na porta do mercado Tá na porta do mercado? Fazer compra Sim, ó Tem um cara... Ó, eu aqui também Cadê? Oi, trouxe um telefone Bom? Oi, já Tô precisando de fazer alguma ligação aí? Opa Ó lá Mentira A salsicha vindo correndo Opa Fiquei paradinha Passando direto Vou lá pra fora Bad boys Bad boys Bad boys What do you gonna do? Fiquei 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 Vem cá, garrafinha Pronto Agora eu sou uma garrafinha Abre a porta Cápsula de bala Não pode? A porta não abre, Cris E essa de cá? Essa aqui abriu Ó, passou um salsicha correndo aqui Vem cá O que que é isso aqui? Ai meu Deus Uma calota? Você é uma calota, já? Não, eu sou uma garrafinha Tô indo lá pro freezer Vem cá, freezer Ai Cris Tinha um salsicha aqui dentro E ele me viu E ele tá atrás de mim Corre, já Corre, já Tem um monte de salsicha atrás de mim Vai mandar bomba Eu espero que eles ganhem todas as bombas contigo Não, não vai mandar bomba nenhuma Bomba nenhuma Ah, mandaram bomba Nossa, morreu Matou, mas morreu Eu descobri um negócio da hora A calota Eu não peguei, cara Mas tinha uma calota aqui do meu lado Onde eu tô, já? Isso é uma garrafa? YOLO O que que a calota faz? Ela é muito fininha E ela consegue entrar até debaixo desse lixo aqui Tinha uma calota aqui do meu lado, sim Cadê? Não tem mais? Se eu não tivesse mais Que nada, tô pulando Lançando Que é isso? Ó Ah Tem um outro lixo lá do outro lado também, não tem? Ah, tem Não sei Que isso? Sei lá Joguei lá dentro Só que dá pra ver o nick, Cris Quando passa o mouse em cima Quando passa a mira em cima Onde? Lixo? Não Não, de qualquer coisa Ah, não Tô objeto que você é Sim Não, mas aqui você fica debaixo da... 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 Do saco de lixo Aí será que o Seeker não consegue ver o nick, não? Não Se você estiver atrás de alguma coisa, eu não mostro o nick Olha, eu não consigo É sólido pra mim, eu não consigo... Ó Que isso? Tem uns barulhos estranhos, Cris, ali dentro Esse aqui deita? Não Não, né? Tem pezinho Eu tô em pé? Sim Garrafa, olha lá em pézinha Nossa, perfeita essa garrafa aí, Cris Ó Olha só, onde eu tô? Quase não dá pra te ver Aí tudo escuro Isso é da cor do lixo Da cor do chão Da cor da cerca Da cor de tudo Da sombra Eu vou ganhar Eu vou lá, eu vou lá Já posso ir? Sim Tem um negócio brilhando lá na porta O que é aquilo, Cris? Peraí, isso, cara me ganha Olha, o que é isso aí? Tem outro cara aí? Não, é uma granada Isso aqui não dá pra pegar Isso aqui é trap Se você pega perdendo tempo aqui Eu já tentei pegar Não consegui, não Vai ter, tem que ter Sim, é transparente, parece O que é que é o trap brilhando lá? Uma lata de... Ah, uma lata de lixo Ó, tem um cara aí, Cris Cuidado Os caras estão todos lá dentro Eles nem vêm do lado de fora, quase Opa, tá vindo sim Tá vindo um monte de gente Tem um... Te viram, será? Não, te viram, não Tá batendo na granada Mandaram ele lá longe O cara tá doidinho de procurando Olha lá Olha lá Ixi, ferrou essa música Tá tocando duas, parece Olha lá, foram... O cara foi embora, desistiu Opa, esse aí te viu, Cris Te viu Te viu Corre, Cris Corre, Cris Corre, Cris Corre, Cris Corre, Cris Que isso, não tô vendo nada Ó Nossa, dá pra subir dentro do caminhão, Cris Cadê o cara, Cris? Sumiu? Ele tá olhando Vai, te viu, Cris Corre, corre Ah, então me vem me acertar São duas coisas diferentes Que isso Você tá embaixo do caminhão Eu tô vendo em cima do caminhão Dentro do caminhão Tem tipo... É Vagabundo Quer ver, Cris? Olha lá no caminhão Cadê? Vem câmera livre Vamos ver Ó Será que dá pra pegar aquelas caixas ali? No caminhão? Sim Que aí você sobe ali, ó Pega a caixa e fica lá no fundo Em cima do caminhão? Sim, dentro do baú Ah, não Não dá pra entrar dentro do baú, não Não dá, não? Já entrou? Essas caixas aqui, atrás do caminhão? Sim Então Seria da hora, imagina Você entra ali e pega a caixa Ninguém olha dentro desse treco Seria nice